Início de ano, os pais já começam a se preocupar com a compra de materiais escolares dos filhos. Nesse momento, é preciso pesquisar bastante para os gastos não pesarem no bolso. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, é esperado um aumento de 15% a 30% no preço desses itens. Por isso, é importante ficar atento aos preços. Além disso, há itens que as escolas não podem pedir nas listas e não devem ser compradas pelas famílias. A escola só pode exigir um material que é de uso individual do aluno. Ela não pode exigir materiais de uso comum, como autodão, álcool, material de escritório, como grampeador, pacotes de papel ofício, uma quantidade grande de envelopes, material de limpeza, material de higiene, copos descartáveis, garfos, pratos descartáveis. Nada disso pode ser exigido na lista de material escolar. E também não pode pedir em quantia exorbitante, uma quantia que vá sobrar no final do ano letivo. Aqui, o pai ou o responsável pode procurar a instituição de ensino. Se for realmente um material que está na lista e que não deveria estar, pedir que seja retirado. Caso não seja atendido, procurar o PROCON, formalizar uma denúncia para tentar solucionar o conflito. E se ainda assim não tiver uma resposta ou uma solução, contratar ou procurar um advogado ou advogada de sua confiança. E para nos falar sobre o tema, nós viemos até uma papelaria aqui na região central de Biuí conversar com a proprietária Lucy sobre o mercado, condições de pagamento e também os preços para esse ano letivo de 2023. Vai ser um ano muito bom, porque depois da pandemia, o ano passado já foi bom, mas esse ano está sendo melhor, porque a pessoa já está tendo muita procura, a pessoa já está vindo comprar, já saiu todas as listas das escolas, que fica mais fácil para as mães, né, para pesquisar. Vai ser muito bom, é um ano muito bom. E Lucy me conta, depois desses anos aí que veio a inflação, como que está a maior procura assim de forma de pagamento? É parcelado? Qual que é a maior procura aqui no seu comércio? Ó, a maioria pede para dividir. E realmente, divide, vai pagando, leva as prestações, né, não aperta para ninguém. Porque tem gente que tem um, dois filhos, três, aí aperta. Então, divide e a pessoa nem vem pagar. Eles gostam que divide. E qual está sendo, assim, a maior tendência, sendo a maior procura? Por enquanto, são as mochilas. Está todo mundo já olhando mochilas. E até os cadernos também, eles já estão procurando, já estão comprando. E a maioria hoje não deixa para a última hora. No caso das mochilas e estojos, o aumento previsto pela associação é de 15% a 20%. Os itens importados são os mais caros. Teve um acréscimozinho, mas não foi tão grande, não. Sabe, teve um reajuste, mas o quê? Pouca coisa. As explicações para esse aumento estão nos preços do papel, principal matéria-prima dos cadernos, o dólar elevado, a redução de capacidade de produção e a menor oferta dos fabricantes, assim como o aumento da demanda internacional e a guerra na Ucrânia. Na pandemia, os reajustes foram contidos. Mas desde o ano passado, os valores voltaram a subir. Eu vou fazer alguns cursos agora, então, para iniciar dessa forma, tem que ter um material bom que possa nos ajudar nessa questão. E um bom custo-benefício também, né? Exatamente, com certeza. Isso aí é demais que tem que ter, né? Sandra, você está aqui com o seu filho, pesquisando, fazendo as compras de materiais escolares. Conta para a gente como que está sendo. Está pesquisando? A gente está pesquisando o preço, a qualidade, né? Porque com essa crise que a gente está, tem que pesquisar, né? Aí eles mesmos se vi sozinhos, que é do melhor. Mas a gente tem que pesquisar, andar um pouquinho, né? E como você está fazendo para driblar a inflação? Uai, a gente tem que dar o jeitinho, né? Porque está difícil, né? Tem que dar o jeitinho da gente. E o filhão aqui, o que é a maior procura? Quais são as tendências que a garotada agora está querendo? Eu estou procurando uma mochila melhor, um pouco maior, e também, uns cadernos baratos também, e umas mochilas melhores reforçadas. E Sandra, conta para a gente, está aproveitando materiais do ano passado? Tem que aproveitar tudo. Não pode deixar, não. Tem que aproveitar o máximo que dá. Para os pais, que assim como a dona Sandra, irão reutilizar materiais do ano anterior, a prática é uma boa alternativa para economizar. Uma vez que as escolas não podem exigir a troca destes materiais. A escola não pode impedir a reutilização dos materiais escolares de anos anteriores. Se o material está em bom estado, dá para ser reutilizado, o aluno pode sim utilizá-lo novamente. A escola também não pode definir uma marca específica de material, bem como um local específico para compra. Isso é uma prática abusiva, cabe ao cliente, o pai ou o responsável escolher o melhor lugar para as compras, bem como a marca que lhe contém. Outro fator importante para quem busca economizar e poupar o tempo é não deixar as compras para a última hora. Se eu fosse eles, eu viria já, porque quando começar as escolas, eles já estão prontos, e até para pesquisar mesmo, para olhar preço, fazer as compras com calma, que já escolhe uma coisa, escolhe outra, ver com calma, porque é mais fácil, porque depois começa mais gente, dá mais movimento, aí até o atendimento agora é até melhor, porque a gente tem mais tempo. E aí